E aí pessoal tudo bem o que é o leo mais uma vez em caldoar Cadê? 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 Cadê os caras? Ai matei um já! Eita bichinho! Rapazinha! Ai tomei 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 tomei! Tô com a rede de canha! Pega ai! Oxi que que ta falando ai mano? Eu pego a boniteza doido! O inimigo pegou o bravo! Ok! A gente ta atrás! Morreu! Já foi um! Nossa eu mato! Essa MT-82 é muito forte mano! Fica louco! Pega! 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 Que coisa muito forte mano! Ai aaaaaaaay! Desgraça! Nossa ai... A cadencia dela é muito alta! Tô demorando pra recargar Ah, mas tá bom Ah, mano Nossa Nossa, tão bem Ah, de novo, véi Mostra a arma, cara Desse jeito não dá, né Matei, gostou Ah, tô jogando no extremo Vai, matei ainda o cara, véi Mais um Ah, bom nesse modo aqui Dá pra eu passar mais rapidão Desmirar, vai Desmirar, vai Tô em primeiro, matei, homem Tô em primeiro, matei, homem Ah, agora não deu Caralho Não, X não É Z, mano Puxa, caralho Quem não quer jogar Esse porteiro tá errado Puxa, cagada Cagada, mano Ah, sai daqui, mano Puxa, véi Eu quero mostrar uma arma, véi Sai daqui, ó Puxa, véi Ah, nas costas Ah, nas costas Que jeito que vamos usar a arma Oxi Ah, não, mano Tô louco Olha aqui, eu vacilava Isso aí, bora Bora, bora, bora Nós vamos rodar Nossa, mano Puxa, cagada Pula, não pula Ah, mano Mata o cara, véi Não, não vem cagar, não Ah, não Prova 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 Ah, ele tá escondido ali, mano Que cãozira O cara deve te matar Tá dentro Serável Só que você pode usar Aqui, mano Agora tem quem pegar Eu tenho 9, mano. Primeiro. Ah, mano. Mano, mano. Vou pegar essa pistola aqui. Esses caras tudo aqui, mano. Posso perder. Vai, vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Ah, não. Eu consegui matar só um, mano. Droga. Toma, então. Ah, mano. Matou. Oxi. X, vai, X. Chega. Nossa, ele tá perdendo, mano. Deixa eu ver o que eu tô perdendo. Deixa eu ver o que eu tô perdendo. Ah, recarrega, mano. Demora demais. Ah, matei. O cara ali... Ah, mano. Na minha frente, velho. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Ainda tá perdendo. X. Ai, quase que eu sigo, quase que eu sigo. Mano, vou pegar essa porcaria desse... Ah, meu Deus. Tá perdendo, gente. Acabou. Tu? Ah, vou fazer um... E aí, pessoal. Voltei. Caramba, quebrou esse cara, mano? Não, não, não. Não, não, não. Não, não era para recarregar, mano. A gente tá se distanciando. Não, não, não. Olha aí, filho, você tá na frente, mano. Cara miserável, mano. Ah, o cara ficou na frente. Para aí, filho. Ah, não é mentira que ele não pegou, mano. Não, cara, só é uma velha, não. Não, não é essa arma que me engano. Ah, cadê minha arma, velho? Aqui. Ah, isso daqui é da hora, velho. Ah, cara. Ah, vamos sair fora, velho. Ah, não, caramba. Ah, mentira. Droga, mano. Ótimo atalma, sei lá. Ah, mano, mentira. Cadê? Ah, não. Ah, sai daí, mano. Que droga, velho. Miserável. Ah, mano. Nossa, dá nem tempo, velho. Que droga é loucura, mano. Que droga louco. Vai queimbala, senta de bala. Cadê? Cadê? Aqui. Ah, não. O cara tava ali, mano. Ah, meu Deus, cara. Ah, morreu. Morreu, morreu, morreu. Ah, perdi, morreu. Gostei, gostei, não. Ah, perdeu. Nossa, por pouco, velho. Nossa, meu bagulho é insano demais. Meu Deus do céu. É tiro pra todo lado. O bagulho é louco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos os inscritos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar. Tem uns links na descrição, tem um Instagram. Quero escolher aqui trazer pra vocês um pouco da nova AML. MT82. E é isso. Muito obrigado a todos. Falou e até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma